Se eu falo sobre o jogo, e agora na saída aqui do vestiário, o Cueva foi chamado para conversar com os jornalistas, ele pediu para falar com o Rodrigo Caio, para a gente falar com o Rodrigo Caio, deu a entender que ele não gostou das declarações do Rodrigo Caio durante a semana. Tem grupo rachado agora também mais esse problema em seu elenco? Bom, esse daí é um fato que eu estou conhecendo agora. Grupo rachado eu acho que não existe, não tem isso não. Em momento nenhum você viu um grupo rachado hoje, você viu um grupo buscando, jogando, querendo, fazendo o resultado, e a partir do momento do pênalti e da expulsão o jogo mudou completamente. Eu não vi grupo rachado, eu não vi nenhuma situação diferente disso, eu vi uma equipe inteira em campo, uma equipe dominando a partida, uma equipe tendo todas as iniciativas, buscando o jogo, com uma partida administrada e de repente, em razão da penalidade, até porque a ponte tinha feito uma bola parada no nosso gol até então, e nada além disso. A partir daquele momento mudou, mudou o resultado da partida. Agora, esse fato aí, ele vai ser trabalhado internamente, se é que houve, ele vai ser trabalhado internamente, e não é necessário você expor profissionais, isso resolveremos lá dentro.